Olha a declaração que o Moro deu agora há pouco, foi numa entrevista, e ele disse que é contra o imposto sobre grandes fortunas. Não é muito simpático, não, esse imposto sobre grandes fortunas. E falou que os milionários já têm os mecanismos para fugir dessa tributação. Por isso, foi uma entrevista à rádio difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está difícil esse Sérgio Moro. O Dória, nessa pesquisa, é o mais rejeitado. Rejeitado é o quê? Nesse não voto jeito nenhum. 66,5% do eleitorado dizem isso do Dória, não voto jeito nenhum. A rejeição dele aumentou, desde dezembro, em dois pontos percentuais e meio. O segundo mais rejeitado é o Moro, com 58,2%. A rejeição dele, de dezembro para cá, aumentou 5,5 pontos percentuais. O terceiro é o Bolsonaro, 55,4%. E a rejeição dele diminuiu, 3,8%. Depois vem o Ciro, em quarto lugar, com 48,4%. Também a rejeição melhorou, em três pontos percentuais. Lula é o quinto, com 40,5%. Depois de tudo que aconteceu com ele, Depois de estar aqui em exposição, protagonizando a política brasileira nos últimos 40 anos, A rejeição dele é a menor, dentre os candidatos competitivos. E a situação do Dória é terrível, porque a pesquisa mostra também que o maior problema da população é hoje a saúde. 70% dizem que esse é o maior problema, que o Dória trouxe a vacina, mas não tem esse elo entre o Dória e a vacina e o combate, o combate à pandemia. A educação é o segundo problema, 66,6%, e a desigualdade é o terceiro, com 46,7%. O Moro também fica em uma situação complicadíssima. Como você disse, ele é o segundo, e ele subiu, ele está superando Lula e Bolsonaro. Então, o Moro está na situação... Foi aquele cuja rejeição mais subiu, de dezembro para cá, 5,5%. Ele tinha... Graças a ele mesmo, porque ele consegue. Graças a ele mesmo. Ele está aí com 58% agora, como você trouxe. Não, dramática, dramática a situação do Moro.